Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu tenho coisa boa pra vocês. CSGO.net tá em Black Friday. Semana Black Friday pra vocês. E vou mostrar pra vocês qual é esse desconto, como vocês conseguem ter muito desconto e bônus no site e também as novas caixas. Vamos lá que eu vou ensinar tudo isso pra vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, meus manos, como vocês podem ver, semana Black Friday, 40% de desconto em todo site. Temos as novas caixas também da semana Black Friday. E hoje eu vou ensinar pra vocês como ativar mais desconto ainda no site. Então vamos lá, passo a passo de como ter muito desconto e bônus aqui no site. Você entrando no site pelo link que tá aí na descrição, você já vai ter os 40% normal do site, que é 40% pra todo mundo que entrar. Agora eu tenho mais 15% pra vocês. Como que faz isso? Você clica aqui no lado esquerdo em bônus. Depois disso, você muda o seu nome da Steam para o seu nome espaço csgo.net. Como faz isso? Você clica aqui nessa setinha, editar nome de perfil e coloca csgo.net. E confirma. Depois disso, você tem que esperar 24 horas pra ativar 10% de desconto. Você tem que deixar esse nome durante 24 horas ou mais pra ativar 10%. Se você deixar esse nome durante uma semana, vai pra 11%. Duas semanas, 12%. Três semanas, 13%. Quatro semanas, 14%. E cinco semanas, 15%. Então você pode ter até 15% de desconto. Instantaneamente você vai ter 10%. 24 horas, na verdade, depois que você colocar. Porém, depois de cinco semanas, você vai ter 15% de desconto no site. Aí, saulão, coloquei o nome, passou 24 horas e não ganhei esse desconto. Sai e entra no site de novo, que aí vai atualizar seu nome e aí vai funcionar. Pronto, então já temos 40% normal do site, mais 10% do nome, de 24 horas. Porque, né, 15% é só pra mais de cinco semanas. Então vai, 10 com mais 40, 50% de desconto. E agora eu tenho mais 35% de bônus pra vocês. Se vocês entrarem no site pelo link que tá na descrição, clicarem nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizarem o cupom promocional SAÚ. S-A-U-L-L-O na hora que for depositar. 35% de bônus. Então, somando 35, com 40, com 10, vocês vão ter 85% de desconto ou bônus pra vocês. Mano, é muita coisa. Então já entra agora no CSGO.net, o link tá aí na descrição. E além de todo esse desconto e bônus, você utilizando o cupom SALO aqui no site, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma butterfly aço azul, no valor de 2.800 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALO, maior é a sua chance de gasto. Você pode utilizar esse cupom 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Quantas vezes você quiser. Agora é a minha vez de aproveitar esse descontão da Black Friday. Vamos dar uma olhada nas novas caixas do site. Que primeiro é a Need More Discount, tipo o Preciso de Mais Desconto. Sale, a venda, TV Shop, Cyber Monday e Black Friday. Vamos dar uma olhada em tudo. Também temos a caixa nova da Blast. Vamos entrar primeiro na mais baratinha, a Need More Discount. Essa caixa custa apenas R$0,69 e pode vir em uma Navaja Urban Masked. Então uma caixa de R$0,69 tem a chance de vir em uma faca. Vamos abrir 10 vezes essa caixa só pra ver se ela tá boa ou não. Vai, dá ali. Tem outras skins bem legais, né mano? Tem Player Two. Mas, nossa, quase que veio a Player Two. Mas logo de primeira, R$5,59 a gente gastou R$6,90. Vamos abrir mais 10. R$5,28. Essa caixa é baratinha, a chance de dar bom não é tão grande, né? R$6,00 e pouco. Mais uma, só a última vez. R$8,63, profite. Agora a caixa SEO. Essa caixa custa R$1,30 e pode vir duas facas. Uma Huntsman Safari Mesh e uma Navaja Borel Forest. Além de poder ver todas essas skins vermelhas também. Vamos abrir 10 vezes dela pra ver se tá legal ou pra ver se a gente consegue ganhar uma faquinha bem show de bola. É bem barata a caixa. Se viesse a faca seria muito épico. Porém, não veio, infelizmente. R$12,00 e a gente pagou R$12,00. É, ficamos elas por elas. R$12,00 de novo. R$12,00. R$12,00 por R$12,00. R$11,50. R$12,00 por um pequeno prejuízo. R$10,00. Última vez que eu vou abrir a caixa, vai. R$15,00. Profite, profite. Nice. É, tá bom. Agora temos a caixa TV Shop. Essa caixa custa R$3,80 e já pode vir umas skinzinhas mais legais. Como Gucci Brightwater, Gucci Lottie e Estileto Night Strip. Além de poder ver todas essas outras skins, como M4 Desolate Space. AK Pontos em Desordem. AK Frontside Mist. Não, é interessante essa caixa, hein? Vamos abrir 10 vezes ela também, mano. 10 vezes essa caixinha que ela tá bem interessante. Tomara que venha a faca, mano. Não, não veio a faquinha, infelizmente. Mas veio uma Desolate Space. 7, 33. A gente gastou 37. Um pequeno prejuízo. 27, mais um prejuízo. Vamos, mais 10. 38. Um pequeno lucro. 41 lucro de novo. 30. E vamos abrir as últimas 10, vai. As últimas 10. Por falar em Black Friday, deixem nos comentários quais são as melhores lojas para o Salon entrar durante a Black Friday para ver se conseguem um descontão legal. Ó, veio uma AK Pontos em Desordem. 12 dólares, 43. Profite. Agora vamos na caixa Cyber Monday. Essa caixa... Nossa. Essa caixa custa 5 dólares e 89 centavos e pode ver Driver Gloves Imperial Plate e Sport Gloves Vício. Mano do céu, se vem essa vício. Vamos abrir 10 vezes. Pelo que eu entendi, essa caixa só vem skin rosa ou roxo. Olha só, roxinha, roxinha. Tudo skin nessa temática, rosa e roxo. Vamos ver se vem uma faquinha ou uma... Ai, eu jurei que é a vinha carambite, mano. 41, a gente perdeu um pouco. Mano, gelei. Eu jurei que é a vinha carambite. Jurei. Ai, meu Deus do céu. De novo. Tá. 60, Profite. Mais 10. 52, um pequeno Preju. 57. 62, Profite. 42, Preju. E vamos às últimas 10, vai. Podia muito vir a vício, mano. Ai, esse é épico. Não. Tá. Ok. Quanto que deu? 49. Tá bom, tá bom. E a última caixa da semana, porque depois vem a Blast, que a gente também vai dar uma olhada, é a Black Friday, que custa 9 dólares e 9 centavos. Uou. Uou. Mano, até o Capitão América caiu aqui, ó. Mano, pode vir muita faca. Bowie Tiger Tooth, Gucci Tiger Tooth, Huntsman Tiger Tooth, Carambit Slouter, Navage Slouter, Navage Tiger Tooth, Ursus Tiger Tooth, Driver Gloves Quinson Wave, Driver Gloves Overtake e Handwrapped Slouter. Além de poder vir Azimov, Fuel Injector, Wildfire, Azimov, Cyrex, Chantico... Mano do céu. 10 vezes, vai. Ai, eu tô querendo uma Desert Eagle nova, mano. Tô tentando conseguir aquela Print Screen. Só que tá muito difícil. Ela tá muito cara e rara, mano. Não veio nada de extremamente bom agora. 68, tivemos um prejuízo. 94, Profit. 93, Profit de novo. 101, Profit de novo. Ó, Profit tá vindo, hein. Então abre mais 10, vai. Agora que vem a coisa top. Hum, agora eu acho que foi um prejuízo brabo, viu. Não, não foi não. 70 dólares a Desert Eagle Cold Red. 140 dólares, Profitaço. Vamos mais 10. 70. 63. 71. 90. 69. Eita, pega. Eu gostava mais das caixas da outra semana, hein. Tava mais interessante, eu acho. 97, Profit. Quero profitar mais uma vez, vai. Até dar mais um Profit. 101, Profitamos. Uhul. Então agora vamos ver a caixa da Blast. A caixa da... Uou, também tem muita faca. Muita faca mesmo. Tem até Classic Casey Hartnett, que pode vir até Blue Jay Mind. Se eu vou abrir 10 vezes dela. E olha só, tem muitas skins legais, inclusive Hot Rod, Wildfire. Mano, tá legal pra caramba essa caixa também. Queria uma faquinha, tá ligado? Eu queria uma faquinha. Ó, 97, a gente gastou 109. 109, ok. Mano, essa caixa tá me ripando. 137, o que veio de tão caro? Vamos ver, a Vulcan tá Profit. Toma mais 10. 120. Profit tá começando a vir, 97. Boa! Veio a Navaja Tiger Tube, 170 dólares. Profitaço, mano. Vamos abrir mais 10. Profite. Vamos. Última vez que eu vou abrir. Nossa, essa caixa deu prejuízo pra gente. Porém, a gente conseguiu pelo menos uma... Uma faquinha, né, mano? Na caixa da semana. Na verdade, essa não é da semana. Essa caixa é a... É a que vai durar um pouco mais. Tá, abrimos as caixas da semana. Não conseguimos nada de tão interessante. Vamos abrir 5, 2, 2, fala então. Mas a gente ganhou uma faca, né? Na caixa da semana. Foi legalzinho, pelo menos. Nada de bom. Vamos vender. Deu 128 dólares. Vamos abrir mais 4. Tu fala em 48 dólares. Temos 734 pra tentar alguma coisa, mano. E eu vou nas caixas de luva. Vou abrir 3 vezes a caixa de luva. Seja o que Deus quiser. Vai. Vai, arrisquei tudo pelas luvinhas. Amfíbios é boa. Quanto? 532, 772. Foi profite. Profitaço. Vamos vender tudo. Nossa, profitaço mesmo, vai. Mais 3, mano. Mais 3. Tô arriscando tudo pelas luvas, mano. Agora foi prejuizaço. Dá pra gente abrir mais 3 e rezar pra tentar dar bom, mano. Ai, mano. Ripamos. 400 dólares ainda temos. Ih, rapaz. Peraí, ainda tenho 21 dólares. Vou abrir duas da Black Friday aqui. Safe do safe, papito. Mano, gastamos 20 dólares e ganhamos uma faca e uma xanticos. Gastamos 20 nada, gastamos 18 dólares. Então, rapaziada, tivemos uma sorte absurda nessa caixa da semana. Então, parei por aqui, mano. Vamos ficar com essas três luvas, a xanticos e a faquinha. Não tivemos muito profite, mas pelo menos essa coisa épica nós tivemos. Abrimos duas caixas e dois profites simplesmente históricos. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau, tchau.